Aí, sou eu, o cara que... você sabe. O rapaz da virilha fumegante. Pois é, eu acho que serve. Enfim, eu tô ligando pra avisar que eu transferi o dinheiro. Obrigado. Não, não, eu que agradeço. Se não fosse por você, eu... eu... nossa. Tá tranquilo, pirocador. Vá por elas. Tchau.